Habituem-se à possibilidade de morrerem. Mandeira! Já está! Apoie isto! Vem cá, sacudir o pó. Isso vai deixar marca! Parece que não te levantas! O que é isto como um retorno? Saiam da frente, cabrões! Diz adeus! Acabai disto! Apanha! Acabai disto! Estavas a pedir! Como é que eu consegui fazer isto? Deve conseguir os dois, ok? Acabai contigo de vez! Acabai contigo de vez! Acabai contigo de vez! Acabai! Acabai contigo de vez! Acabai! Acabai com a allaça! Acabai contigo de vez! Apanha contigo de vez! Até a próxima vez? Cuchez-te! Desta! Oh pá, estou com medo de mim mesmo! Com um bom esporte de equipa! Toma isto! Ah, vai nisto! Apanhei-o! Fui eu que assisti, certo? Apanhei-o! Posta batido! Acertaste sem saber como! Pachada! Esforço de equipa! O intervalo acabou! Manda-me a conta! Não sou tão adaptável! Apanhei-o! Sabe onde? Apanhei-o! Apanhei-o! Não é que me... Esse foi meu! Quero o meu bom nos créditos! Ah merda, atingiram-me! Já toco! Já toco, sou tratante! Obrigado! Mais um tratamento? Também! Eu ando por aqui a partir de corações, meninos! Apanhe-me! Vamos pôr-te de novo! Sou um osso duro de rua! Apanhe-me! Toma! É tu para me servir os ágeis! É atingido! Meu Deus! Toma isto! Todos caia! Vai para casa! Vou-te dar umas chapadas na cara! Como é que ainda estou vivo? Acaba disto! Toma equipamento! Toma! Tive que ter uma de fora! Vai para lá! Toma lá isto! Toma! 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 Eu tenho um equipamento para ti Às vezes maravilha-me comigo Só fazer o meu trabalho Toma isto! Não, não! A suprir danos! Estás a acusar? Não há lugar para o eu numa equipa Mas há um eu...